Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. As pessoas ainda estão muito sentidas pelo que aconteceu com a Marília Mendonça, certo? Vi alguns membros da igreja falando que ainda se sentem tristes, né? Que colocam uma música dela pra escutar e lembram de toda a tragédia que aconteceu, certo? E pensando nisso tudo, me veio à mente de como a Marília Mendonça estaria no mundo espiritual, certo? Que é para onde as pessoas vão após a morte pra gente aí que é santo dos últimos dias, tá bom? Dos últimos dias. E eu pensando nisso, eu falei, vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo pra falar acerca desse tema. E eu também observei que algumas pessoas, membros da igreja, inclusive, fizeram comentários de que as letras da música da Marília Mendonça seriam de alguma forma contrárias aos ensinamentos da igreja, né? Que de alguma forma seria um endosso ao feminismo, né? Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Se é ou se não é, o que que acontece? Mas antes, a gente chega naquela parte misteriosa desse vídeo, certo? O mistério e o maior enigma desse vídeo de que, como você já sabe o que eu vou dizer, o que é que você anda usando, o que é que você anda consultando para saber exatamente aquilo que eu vou dizer. Sim, já está na sua mente o que eu vou dizer para você deixar o like neste vídeo. Então, toque no like aí, certo? Já deixa aí de cara. Vê se você está inscrito nesse canal, no botão aí de inscrever-se vermelho, tá? Clica nele e toca no sininho e coloca em todas, para você sempre receber as notificações que o YouTube mandar, certo? Além disso tudo, deixa um comentário. Quero saber o que você pensa acerca de todo esse assunto. E, por fim, para finalizar essa parte marqueteira do vídeo, compartilha ele, esse vídeo aqui, em grupos de WhatsApp da Sociedade do Socorro, do Facebook que você gosta, algum grupo da igreja que você goste, grupos de WhatsApp do Coro, das moças, dos rapazes, certo? Então, na bexiga murcha que você quiser compartilhar, tá bom? Faça isso, é muito importante que você faça todas essas coisas aí citadas, tá bom? Pois muito bem. Começando, né, pelo princípio aqui, pelo foco do vídeo, eu separei algumas escrituras aqui, escrituras não, perdão, eu separei algumas citações de um manual da igreja chamado Princípios do Evangelho, certo? E ele fala acerca do paraíso e da prisão, mas antes de a gente entrar nessa leitura aqui breve, desses trechinhos que eu separei, é curioso que, para algumas pessoas, às vezes é de estranheza fazer esse tipo de exercício, né? A gente tem o mundo espiritual, para Santos dos Últimos Dias, ali nos manuais, às vezes em livros, né? Ou às vezes na fala de uma pessoa, mas para alguns é mais difícil imaginar isso de forma concreta, certo? Como um lugar real mesmo, né? E é justamente um dos objetivos desse vídeo é quebrar isso, né? De a gente imaginar realmente como o lugar que é o mundo espiritual, né? Que é dividido entre paraíso e prisão. Quem fez missão aí vai estar bem afiado com isso. E dois trechos que eu separei do mundo espiritual, em que a Marília Mendonça está, de fato, está, de fato, no mundo espiritual, né? São o seguinte, um deles fala acerca da prisão, Ou seja, essa sala de espera que é o mundo espiritual, ela tem uma divisão em dois lugares, né? Então, a prisão no mundo espiritual, lá estão os espíritos daqueles que ainda não receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Esses espíritos possuem o livre-arbítrio e podem ser influenciados tanto pelo bem como pelo mal. Então, essa é uma característica interessante, né? Caso a Marília Mendonça esteja na prisão, ela pode ser influenciada tanto pelo bem como pelo mal. Como ainda somos aqui, certo? Isso é muito interessante. É legal a gente fazer esse tipo de especulação imaginativa, né? de ter esse tipo de visão aí acerca desse assunto, né? Se aceitarem o Evangelho e as ordenâncias realizadas em seu favor nos templos, podem deixar a prisão espiritual e habitar no paraíso. Então, olha só que interessante, né? E a questão da prisão e o paraíso do mundo espiritual, já vou ler acerca do paraíso, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção desde que eu conheci o Evangelho, certo? Porque sempre me pareceu injusto aquela questão de que as pessoas falam Ah, se tem uma tribo de índios que nunca conheceu o Evangelho, né? E aí o sujeito morre e não conhece o Evangelho, vai ser condenado ao inferno, né? Por não ter sido batizado, sendo que o batismo é um dos pré-requisitos, segundo a conversa de Jesus Cristo com Nicodemus, certo? Então, essa equação toda, sem o paraíso e a prisão, me parecia muito injusta, né? A pessoa já ser o índio ou qualquer civilização que nunca tenha ouvido falar acerca de Jesus Cristo, e existe isso de fato, né? A ser mandado para o inferno. Então, isso sempre carambole, isso aqui resolve a questão, né? O fato de existir o paraíso e a prisão. E no paraíso, né? De acordo com o profeta Alma, o espírito dos justos descansa dos cuidados e das tristezas do mundo. Então, isso é muito interessante, né? É que lá no paraíso, nessa sala de espera, que é antes do destino final que nós vamos ter, a gente descansa das aflições desse mundo, né? Como diz aqui, dos cuidados e das tristezas do mundo. Mas, ainda assim, eles serão, eles estão ocupados fazendo o trabalho do Senhor, certo? E até aqui mais pra frente, fala que os espíritos do paraíso vão pregar os espíritos em prisão, né? Então, o trabalho é uma coisa que nunca acaba aí, né? Nem no mundo espiritual, nem na vida pós-mundo espiritual, o trabalho nunca acaba, não tem pra onde correr aí pra você, né? E é curioso especular como é que você imagina isso tudo, né? O que você acha que a Marília Mendonça está fazendo agora? Como você enxerga ela? Eu gostaria muito que você comentasse isso aqui, até pra eu ter também a percepção de vocês acerca desse assunto. E o que você acha que ela está vivendo agora, né? Eu acho que é um exercício muito interessante de se fazer e é uma forma da gente se aproximar do Evangelho, né? De não ficar a coisa só abstrata, mas se tornar uma coisa mais concreta. Justamente por isso nós puxamos esse tipo de tema aqui no canal, porque a situação da Marília Mendonça é uma coisa que pegou todo mundo, né? De alguma forma. E de alguma maneira ou outra as pessoas se sentem conectadas com ela, né? E principalmente pelo que aconteceu, pela tragédia, né? Então, pensa acerca disso, tá? E comenta aqui. Outra coisa que foi falada é que as letras da Marília Mendonça de alguma forma estariam contra os ensinamentos da igreja, né? O que eu penso a respeito disso? Olha, eu acho que a Marília Mendonça nada mais é do que um fruto do meio em que ela vive no sentido musical, né? No sentido social, tá? Claro que não não é só isso que define ela, mas eu quis dizer que as músicas, as letras das músicas refletiam situações que a gente vê no dia a dia, certo? Ah, e se ela usa palavras como empoderada nas letras dela, né? Tudo é porque muitas pessoas usam essas palavras, né? Apesar delas terem uma origem. Agora, então, eu não acho que também a Marília Mendonça em outros casos foi acusada de apoiar o governo, né? Então, tem que ter acusação de um lado, de outro, enfim. Acho que ela é uma pessoa comum, nunca vi nada de negativo nesse sentido na Marília Mendonça. Acho que é até um exagero das pessoas. Agora, de fato, o feminismo, quando você estuda acerca do movimento feminista, ele é contrário aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. E um exemplo clássico disso é a fala, por exemplo, da Simone de Beauvoir, que diz no livro dela O Segundo Sexo que não se nasce mulher, mas torna-se mulher, certo? Sendo que, em contrapartida, o presidente Daly H. Oaks, no discurso A Verdade e o Plano, diz que nós vivíamos como espíritos, certo? Como homens e mulheres junto com Deus. Então, ou nós vivíamos como homens e mulheres, ou seja, ou já se era mulher na presença de Deus, ou nós nos tornamos mulher, certo? Os dois não dá. O pensamento de Simone de Beauvoir é antagônico ao pensamento, né, expresso, as verdades eternas expressas por Daly H. Oaks, certo? Então, é incompatível de fato. E assim, eu sei que muitas moças às vezes se declaram feministas, certo? E, veja, eu não tenho interesse de convencer ninguém aqui nesses vídeos, o que a gente busca aqui é expressar a verdade como ela é, os fatos como eles são. E as pessoas, você que me assiste, faz o que quiser com esses fatos, certo? Mas, como eu disse, quando você estuda o movimento feminista, você vê diversos posicionamentos que de fato são antagônicos, fazem oposição àquilo que o Evangelho fala, né? como por exemplo, quando a gente vê o discurso O Movimento das Mulheres, decepção, liberação ou decepção, certo? Do presidente Thomas S. Monso, que eu posso até deixar na descrição aqui, se interessar, ele cita cinco artigos de revistas que falavam do movimento feminista, do movimento das mulheres, que pediam aborto, relativização do sagrado que é o casamento, né? Estímulo a não ter filhos, ou seja, tudo isso é antagônica ao Evangelho, tá? Esses são os fatos da situação, certo? E aí, quando alguém me pergunta, poxa, mas o feminismo, ele não se trata de luta pelos direitos iguais? não é disso que se trata, tá? Eu vejo que quando a pessoa pergunta isso, eu poderia devolver com uma pergunta dizendo, tá, mas qual é a autora em que você se baseia nisso? Em dizer que o feminismo é apenas uma luta por direitos iguais entre homens e mulheres, tá? Normalmente essas pessoas elas não sabem, porque não estudaram acerca do tema. Então elas, nem uma autora se baseia, porque se você se baseia em alguma autora, com certeza ela já disse muito mais coisas que são contrárias ao Evangelho, né? E assim, por amor ao debate, ainda que o feminismo tivesse algo de bom, certo? Tivesse uma pontinha de virtude em algum ponto, né? O monstro do Lago Ness que está atrás e em contradição ao Evangelho o torna incompatível, certo? Tem até um outro texto acerca disso que é o... Ele está em inglês, na verdade, ele nunca... Parece que não foi traduzido para o português, mas você pode usar o Google Tradutor e tudo, né? E ele fala qual é a posição da igreja sobre o feminismo. Ele não foi escrito por uma autoridade geral, tá? esse texto e ele também não se propõe a definir o feminismo, tá? Isso aqui é o curioso. Ele fala acerca de como as pessoas entendem que é o feminismo. Então, esse texto também não é um endosso ao feminismo como algumas pessoas pensam que é, né? Ele fala lá... Ah, algumas pessoas pensam que o feminismo é uma luta... o feminismo é uma luta por direitos iguais entre homens e mulheres e outras pensam que ele é... ele defende pautas que são antagônicas ao evangelho de Jesus Cristo, certo? Ele não se propõe a definir o que é de fato. Seria como você pegasse a lei da castidade e falasse, ah, pra algumas pessoas a lei da castidade é ter relações sexuais tranquilamente fora do casamento e só se tiver a morta tudo certo ou a lei da castidade é ter relações sexuais dentro do casamento, certo? mas em síntese não se propôs a definir o que é lei da castidade de fato, né? Colocando nesses mesmos moldes aí desse texto. Mas enfim, e até tem um detalhe, né? Esses dias eu vi uma moça compartilhando uma missionária retornada falando ah, mas o feminismo conseguiu o direito ao voto. Isso é uma falácia na verdade, né? Porque quando você pega, por exemplo, o depoimento de Celina Guimarães que foi a primeira mulher a votar aqui no Brasil ela expressa que foi devido ao marido dela que ela conseguiu o direito ao voto e consequentemente outras mulheres, certo? Então não foi o movimento feminista ela fala claramente que foi graças a isso se eu não me engano ela usa a palavra exclusivamente ao meu marido, tá? Então é e aqui não é pra falar ah, foram os homens que deram a questão do direito ao voto para as mulheres, né? Mas o ponto é pra gente expor as coisas como elas aconteceram de fato, né? Sem nenhuma distorção como muitas vezes fazem os movimentos feministas em dizer que foi o movimento que conseguiu o direito ao voto para as mulheres isso não é verdade, tá? E o mais curioso é que uma das primeiras reuniões ou a primeira se eu não me engano do que depois foi se tornar o movimento feminista foi feita em uma igreja metodista, né? Com as Quakers então elas começaram em igrejas então pra você ver, né? Enfim eu não acho que a Marília Mendonça fosse militante em algum ponto pelo contrário eu acho que era uma pessoa comum que cantava as coisas que via né? E não tem nada disso tá bom? Bom é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo tá? Se você deixou o like nesse vídeo se você se inscreveu no canal tá? Ou já estava inscrito ativou o sininho comentou e compartilhou esse vídeo em alguma bexiga murcha de lugar você pelo menos hoje pelo menos uma vez em esta em toda essa sua existência nesta terra você não falhou com essa sociedade tá bom? É isso que eu tinha pra dizer e até mais ver é isso que eu tenho